Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha aqui do Enem, onde ele fala o seguinte, uma pessoa aplicou certa quantia em ações, vamos dizer que essa quantia seja que? Aqui, quantia aplicada, no primeiro mês ela perdeu 30% do total do investimento, então, no primeiro mês ela perde 30%, 30% é o mesmo que 30 sobre 100, que é o mesmo que 0,3Q, então, foi isso que ela perdeu no primeiro mês, e no segundo mês ela recuperou 20% do que havia perdido, então, no segundo mês ela recupera 20% do que havia perdido, então, ela havia perdido isso aqui, aqui ó, ela vai recuperar 20% disso, basta você multiplicar por 1,2, para você ver, ou melhor, basta você multiplicar por 0,2, para você ver o que ela recuperou, 20%, então, 0,2, vezes 0,3, vezes Q, então ela recuperou 0,06 de Q, está certo? Muito bem, olha, depois desses dois meses, resolveu tirar o montante, 3.800, gerado pela aplicação, então, o que ela retirou? Ela retirou, repara, ela perdeu 30% de Q, 0,3Q, 0,3Q, então, ela ficou com 1 menos 0,3Q. Esse 1 aqui é igual a Q, a quantia que ela tinha, tá? Então, ela ficou, na verdade, com 0,7Q. Aí, no segundo mês, ela recuperou isso, então, 0,7Q, mais 0,06Q, vai ser o montante, aquilo que ela vai retirar, quer dizer, isso é 3.800. Então, dá uma equaçãozinha do primeiro grau ali, tá? Isso vai dar 0,76, 0,76Q, 0,7Q com 0,06, 0,76Q, igual a 3.800. Se você dividir isso aí, você vai encontrar exatamente a quantia, se eu dividir 3.800 por 0,76, eu vou encontrar exatamente a quantia aplicada inicialmente, que foi de 5.000 reais. Ok, minha gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido a questão, é uma questãozinha simples, né? mais legalzinha, tá bom? Ah, não esquece, né? Dá aquele like, assina o canal lá pra gente, falou? Dá essa força. Um abraço, até a próxima.